Olá, meus amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao canal Estilo Rosa. Bom, meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus hidratantes de bisnaga. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostam de vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal. E também, meninas, eu vou mostrar um que, com certeza, eu vou comprar novamente. E também vou mostrar um que eu não vou mais comprar, tá, meninas? Porque, mais pra frente do vídeo, eu vou falar porquê que eu não vou mais comprar esse hidratante. Bom, meninas, o primeiro que eu tenho, que eu vou mostrar aqui pra vocês, é a Nativa Spa Baunilha de Madacascar. Que é da Nativa Spa, né, do Boticário. E o meu, praticamente, tá indo embora, tá, meninas? Ele é bem diferente, mas, assim, não é um cheiro que me agradou tanto, tá, meninas? Eu tenho bastante hidratante. Como eu sempre falei aqui pra vocês, eu gosto de comprar hidratantes. Mas esse aqui, eu não gostei tanto do cheiro. Ele faz, assim, o que eu gosto desse hidratante é a hidratação dele. Ele tem uma hidratação perfeita, deixa a minha pele muito macia e fica, né, assim, bem diferente e tals. É um hidratante, assim, que eu gosto, mas o cheiro desse hidratante eu não curti, tá, meninas? Mas eu gosto muito dessa proposta que as empresas estão fazendo agora de hidratantes de 400ml e de 200, tá, meninas? Então, esse aqui mesmo, ele é de 200, tá, meninas? Não tá falando aqui? Ah, sim, tá. Aqui, ó, bem pequenininho. E vou usar, tá, meninas? Até acabar. O próximo que eu tenho aqui de Bisnaga é o Dream Amor Noir, que é da... Que eu comprei junto com o Bore Splash, né, com perfume. É um cheiro muito gostoso e... Ele é bem bonito, né, a embalagem dele. Ele realmente, ele hidrata bem e o perfume, ele é bem presente, tá, meninas? O próximo é da Natura Todo Dia, é Melancia Elixir, ele é CML, tá, meninas? Ele é bem bonito, essa embalagem aqui. Gosto desse tipo de embalagem pra colocar na bolsa, pra sair, pra viajar, tá, meninas? É... A gente tá num momento que não tá dando, mas... Quando eu saio, eu gosto de colocar um hidratante na minha bolsa ou na bolsa das bebês. Então, eu tenho esse aqui, tá, meninas? Eu tinha três, uma eu dei de presente, uma acabou e sobrou esse aqui, tá, meninas? Eu creio que logo, logo tá no vídeo de acabados também, porque... Como eu sempre falo, é muito importante a gente comprar, mas usar, né, meninas? Porque esse negócio de comprar, comprar e não usar nunca, deixar encostado e ir comprando, comprando... Isso pra mim não... É... Eu mudei muito o meu conceito em relação a comprar. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu penso... Três, quatro, cinco vezes se realmente eu vou usar aquele produto e se eu não tenho outros que tá cheio, né, meninas? Porque, às vezes, tem pessoas, né, que eu conheço, que tem, por exemplo, compra um hidratante desse aqui... Usa um e já compra dois, três, quatro, cinco do mesmo. Eu acho desnecessário, porque, às vezes, você enjoa do cheiro, às vezes, vence o produto, você vai ter que jogar fora, porque perfume, meninas, tem um porém. Às vezes, ele vence, mas ele dura. Se você guardar o perfume de forma adequada, ele dura até dez anos o vencido, tá? Agora, um hidratante não tem como ele vencer e você continuar usando ele vencido, tá, meninas? Porque pode te dar alergia a algum problema de pele, tá, meninas? Então, assim, perfume dá pra você guardar ele. Ele venceu, por exemplo, em 2023. Se você quiser guardar, você guardar de forma adequada, se ele tomar sol, claridade, ele tem que ficar num lugar escuro, como guarda-roupa, assim, igual o meu, assim, tem que ficar no guarda-roupa. Ele dura dez anos, até um pouco mais, tranquilamente, tá, meninas? Se vocês tiverem dúvida, só pesquisar aí no Google que vocês vão saber melhor sobre como guardar perfume e tals. Então, hidratante não. Hidratante vem, você tem que jogar fora e tem que dar um jeito, né? Bom, meninas, eu tenho esse aqui da Natura Soul. É uma bisnaga, né, meninas? Não deixa de ser uma bisnaguinha, né? Mas ele é compridinho assim, eu gosto. E quando chega na metade, ele fica bem mais murchinho, né? Então, esse hidratante aqui eu gosto, tá, meninas? Mas eu sempre comprei esse hidratante, ele tem um cheiro assim, desde quando eu compro, né? Nunca mudou o cheirinho. Parece até cheiro de gengibre e tal. Eu gosto muito dessa pegada desse hidratante Soul, tá, meninas? E super baratinho, tá, meninas? E é um hidratante que faz uma hidratação power. Bom, o próximo que eu tenho de bisnaguinha, né, de bisnaga, é esse Natura Todo Dia, de pêssego e flor, de pera, que eu estou com dó de usar, tá, meninas? Mas eu vou usar. Ele tá mais... é porque ele tá deitado, então ele espalhou. Mas ele tá mais ou menos aqui, ó. Eu já usei muito esse hidratante. Ai, meninas, eu tô mesmo assim nessa vibe de usar mesmo, né, meninas? Mesmo em casa, eu tô usando minhas coisas. Então, assim, ele é muito gostoso, tá, meninas? Muito gostoso, tem resenha aqui no canal. E que pena que não tá na linha regular, né? Porque se a Natura fazer esse hidratante em frasco maior, eu vou comprar. Porque o cheiro dele me encantou, tá, meninas? É um cheiro, assim, muito gostoso, muito delícia. Eu creio que esse hidratante dá pra usar no frio, no calor, né, que eu usei no calor também. Muito gostoso. Eu tô querendo trazer hidratantes perfumados, tá, meninas? Eu não posso vir aqui falar que são hidratantes que se substituem perfume. Porque nem o hidratante substitui perfume. Mas existe, sim, hidratantes bem perfumados, que perfumam bastante, mais até do que alguns perfumes. Mas não é perfume, né? É um hidratante. Então, eu tô querendo trazer aqui pra vocês, já que eu tenho bastante hidratante, eu gostaria de mostrar pra vocês os meus hidratantes perfumados, tá? Eu fiz aí um vídeo, mas já faz um tempinho que eu fiz e tô querendo trazer de novo aí pro canal. Bom, próxima é da Eudora, tá? É a Estance de Carité. É o que eu tenho aqui de bisnaga. Eu gosto muito, sabe, menina, dessa proposta de bisnaga. A Eudora também faz o de 400ml e o de 200ml. Então, eu acho bem legal. A gente, às vezes, quer testar, né, e não conhece. E, às vezes, compra um grandão e não gosta. Tem que se desfazer, né? Muitas das vezes. Então, é legal essa proposta de 200ml. O meu também tá acabando desse aqui. Eu não me arrependo, porque eu gostei muito desse hidratante. Eu usei no calor, bastante. Às vezes que eu estava com crise de enxaqueca, eu usei muito esse hidratante aqui, porque ele é muito, sabe, muito gostoso. E vou usar agora, né? Vai entrar agora o frio, então eu vou usar bastante, porque tudo que tem carité faz muito bem a pele, né, meus amores? O próximo é da Paixão. Flor de Lótus com Burberg. Hidratante ultra cremoso da Paixão, tá? É o outro que eu tenho aqui de bisnaga, que eu gosto muito, tá, meninas? Esse roxinho, mas da Paixão, ele tem um vermelho e um outro escurinho, tá, meninas? Uma cor meio de vinho. Então, eu só tenho esse aqui por enquanto, tá, meus amores? Eu tô muito satisfeita com esse hidratante. Porque quando eu comprei, eu não sabia que ele era bom, porque como eu já falei pra vocês, tem muitas empresas que não dá amostrinha grátis e tals, né? Então, a gente compra praticamente as coisas no escuro, né? Então, eu gostei muito desse hidratante, tá? Então, é um outro hidratante que eu tenho de bisnaga. O próximo é da Nativa Spa Caviar, tá? Que eu usei também bastante. E ele tem essa embalagem preta. Também tem a linha toda da Nativa Spa Caviar. Eu gostei também desse cheirinho, tá, meninas? Um cheirinho gostoso. Mas ele é bem como uma amiga minha falou. Ele é muito elegante. Ele é um cheirinho, assim, muito fino. Diferente, fino, sabe? Muito gostoso, tá, meninas? Uma delícia esse hidratante aqui. O próximo que eu tenho de bisnaga é o Nozes e Peça e Cacau, da Natura Todo Dia. Que quando eu tava olhando a revista, tinha o grandão, né? O de 400, eu não queria. Então, eu fiquei esperando duas campanhas pra poder comprar esse aqui. Que eu paguei barato, eu não paguei caro. E muito gostoso. Eu também comprei o sabonete, mas eu acho, na minha opinião, tá, meninas? Que o sabonete, ele tem um cheirinho mais forte. Ele tem um cheirinho mais forte do que o hidratante. O hidratante é mais suave. Mas eu gostei. Ele tem um cheirinho muito gostoso, muito delícia também. Agora, no frio, vou usar bastante esse hidratante, tá, meninas? Se vocês quiserem que eu faça vídeo também mostrando os meus hidratantes, quais os hidratantes que eu vou usar no frio, tá, meninas? Deixa aqui abaixo se vocês quiserem saber, né? Porque agora eu tô muito nessa vibe mostrando bastante hidratantes, esse tipo de conteúdo. Porque é um conteúdo que me faz feliz. Eu gosto muito de falar de perfume, de hidratantes. Teve pessoas que deixou nos comentários no meu direct pra mim vir aqui mostrar meus batons, mostrar os meus batons. Eu não tenho muito batom mais, mas eu vou procurar fazer esse tipo de vídeo. É porque vocês, eu não sei o que acontece. Eu tenho trazido muitos vídeos aqui pro canal Estilo Rosa, mas tá, assim, muito pouca visualização, sabe? Então fica difícil, meninas, porque dá trabalho vir gravar, editar. Vocês sabem que eu tenho duas crianças e minhas crianças, né, tem que ficar com meu esposo. Eu peço pra ele ficar e não é fácil, né? Tá bom, meninas. Vamos mudar de prosa. E o último é o da Eudora. Kismi Nude Autoral. Loção hidratante. Ele é CML, tá, meninas? E ele é pequenininho. Eu pensei que ele era de 200, ele é rosa, essa cor bem bonita, e a tampinha roxa. Eu pensei que a tampa era preta, mas é roxa. Bom, ele tem um cheiro que não me agrada muito, tá, meninas? Então, eu vou falar pra vocês um hidratante que eu sempre vou manter aqui na minha coleção, tá, meninas? Não é que eu tô desmerecendo os outros, mas eu vou só escolher um, tá, pra não ficar muito longo esse vídeo. E um que eu não vou mais comprar, tá, meninas? É um que eu quero manter sempre aqui na minha coleção. É o Eudora Instância de Karité. É um hidratante, assim, que me surpreendeu. Eu gostei demais desse hidratante, tá, meninas? Então, eu quero sempre comprá-lo, porque eu senti, assim, um diferencial nele, tá, meninas? Ele é muito bom. Não que os outros não sejam, mas esse aqui eu quero sempre manter na minha coleção, tá, meninas? Dos meus hidratantes, sempre quando acabar eu quero comprar esse hidratante, se ele tiver numa promoção boa, tá, meninas? Eu quero também sempre comprar de 200, assim, ML, eu acho melhor pra mim, tá, meninas? Porque eu consigo usar o produto até o final, não que eu não use os outros, mas só que esse aqui, conforme que acaba, você compra outro. Sempre tá comprando hidratantes novos, né, e acabando, e você comprando, repondo, é muito legal. E os de 400 demora mais pra acabar, então fica um pouquinho mais velho, né, fica um pouquinho mais encostado. Então, às vezes dá um enjoadinho, eu tenho que usar outro hidratante, porque senão você nunca mais vê a cara daquele hidratante, não quer ver, né? Então, mas esse aqui não, esse aqui eu quero sempre manter aqui na minha coleção, nos meus hidratantes, nos meus cuidados diários com a minha pele, porque realmente é um hidratante que eu via feito, não quero falar muito, dá muito spoilers, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês os meus hidratantes perfumados, tá, meninas? Ele é um deles. E o que eu não vou mais comprar, não quero mais manter aqui na minha coleção de hidratantes, tá, meninas? Tanto que tem mais uma aqui que eu também não quero, não, tem dois que eu também não quero mais. Mas, como eu falei no início do vídeo, só um que eu não quero e o outro que eu quero manter, tá? É, o que eu não quero mais comprar é o da Eudora, esse aqui, Eudora Kiss Me, porque, meninas, eu não gostei da primeira impressão, do cheirinho dele. Porque, quando você cheira aqui, ó, ele tem um cheiro de plástico, quando você passa na pele, ele tem aquele cheirinho, aquela pegada do hidratante de leite e de light, mas depois muda totalmente, vira um perfume, creio que seja o perfume Kiss Me, né, da Eudora, mas tem uma pegada de plástico, eu não gostei desse cheirinho. Meninas, me perdoem, tá, porque tem pessoas que, às vezes, a gente fala alguma coisa aqui, nos dá deslike, vem nos xingar, mas cada um tem uma impressão de perfume, tem pessoas que pegam um hidratante e faz um arregaço, fala que isso é aquele, porque foi a impressão que ele teve daquele hidratante na pele dele, porque, às vezes, como eu já falei aqui em vídeo, às vezes, a pele da pessoa não é boa pro perfume, fica outro cheiro, tá, meninas? Na minha pele, ele sai muito esse cheiro do perfume, creio que seja, né, porque é do perfume, mas tem uma pegada de plástico, eu não gosto de cheiro de plástico, tá, meninas? Minha opinião, eu tenho, eu testei o produto, tanto que ele tá acabando, e eu não compro, não repito a compra desse hidratante nem a pau, tá bom, meninas? Nem que eu ganhe de graça, eu não quero, tá, meninas? Mas, é, eu não gosto desse cheiro de plástico, ele fica muito enjoado, eu não gosto, tá? Então, é, pra quem, pode ser que você se dê bem, pode ser que o meu também, é, não saiu muito bom, né, de fábrica, mas eu não gostei, não, tá, meninas? Então, não vou repetir a compra desse hidratante. Bom, meninas, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus! Tchau, tchau, tchau!